Música Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Dicas do Fernando E hoje galera, vamos fazer calfino aqui na parede Eu vou fazer aqui no quarto de casa e vou mostrar todos os detalhes pra vocês passo a passo Me acompanhe aí, que vai ser um vídeo bem interessante pra você também fazer aí na tua casa Então vamos pro passo a passo Então vamos começar aqui pessoal, a gente precisa passar uma vassoura aqui na parede Pra tirar toda essa areia solta que fica um pouco do reboco É bom passar uma vassoura pra gente tirar toda essa areia Fazendo assim Música Vai passando a vassoura até ver que para de cair areia E o calfino que eu vou utilizar pessoal é o calfino instantâneo Esse calfino aqui você pode fazer ele no mesmo dia e já utilizar ele Em uma hora ele já fica bom pra fazer O outro calfino, o calfino que você precisa queimar Tem que esperar 24 horas, até de um dia pro outro Então o melhor é você utilizar o calfino instantâneo Agora eu vou misturar o calfino aqui no carrinho pessoal Esse calfino aqui a gente pode adicionar 9 litros de água Então eu faço assim, coloco aqui no carrinho bem limpo Adiciono o calfino e adiciono água E mexo bem Música Após esperar esse tempo, o calfino está pronto para ser usado, cerca de uma hora Ele vai ficar assim, bem mais firme, pronto para passar na parede E vamos começar a passar a massa na parede, pessoal Você vai precisar de uma desempenadeira ou uma desempenadeira de aço Você pode usar uma desempenadeira assim, se você tiver uma maior é até melhor E também eu vou usar uma colher de pedreiro Eu vou pegar a massa aqui e vou colocar na desempenadeira E vou passar lá na parede Agora é só fazer assim Passa puxando de baixo para cima Vai esticando a massa Eu vou passar um pedaço por vez assim, até a metade da parede Aí eu vou vir filtrando para não deixar, não passa na parede inteira Senão seca e fica ruim de filtrar Vai colocando a massa na desempenadeira assim E vai passando, onde fica um pouco de buraco, se passa mais grosso E vai coloca a massa Agora eu vou utilizar um filtro Para calfino assim Ele tem um feltro aqui Que é tipo um pelo Tem aqueles de pelo de carneiro também Mas você pode usar esses de feltro assim Eu vou umedecer um pouco com água aqui Só um pouco, não precisa encharcar Só para ele correr mais liso na parede E eu vou fazer assim aqui na parede Eu vou passando na parede assim Fazendo um movimento circular Tampando tudo em um buraquinho Tampando tudo em um buraquinho Fiz essa parte de baixo Agora eu vou fazer a parte mais alta aqui Por isso que é importante fazer um pedaço de cada vez Porque seca bem rápido E para filtrar fica mais difícil Se deixar secar Tampando tudo em um buraquinho Se inscreva. 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 Eu já passei em todas as paredes aqui do cômodo, agora é só aguardar secar. E aí E aí E aí E aí E aí Viu só como ficou bom o acabamento aqui, pessoal? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu gostei aqui para me saber se você gostou. Inscreva-se no canal para acompanhar os vídeos e não perder nada aqui do canal, porque vai ter muita novidade aqui da nossa obra aqui para vocês. Muito obrigado aí a todos que assistiram. Um forte abraço e até mais, galera. Falou!